Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim, olham só, me encontro aqui em Toritama, estou aqui no iShop e eu vim até aqui a Rubem Grife Kids, eles trabalham com variedades enormes de jeans para o infantil, para o juvenil, no segmento masculino então vamos a esse vídeo, já deixa seu likezinho, deixa seu comentário, compartilha com amigos, amigos e família me acompanha lá no Instagram também, no Kawaii, no Tik Tok, é Feiras de Pernambuco, Betânia Lima e aqui eu estou com o Rubem, bom dia! Bom dia! Ô Rubem, aqui as entregas para todo o Brasil? Isso, é, transportadora, excursões, via aéreo, viu? Muito bom! Para todo o Brasil, mano! E o pedido mínimo, são quantas peças? 12 peças! Pode misturar? Pode, pode misturar sim, viu? E aqui está com bastante novidades, né? É, em calças, estou tendo aqui uns 4 modelos, várias cores, aí estou tendo aqui a... Essa é novidade, olha que linda, gente, amei! A Sportfino, infantil e juvenil. Perfeito! E fica de quanto a Sportfino? A Sportfino fica de R$30,00 infantil e R$34,00 juvenil, ela. E R$34,00, vamos mostrar aqui para o pessoal bem detalhado, né? Ela tem bolsinho, né? A Sportfino, na Leica, a Leica é na cor mesmo, não é atingida, a minha não desbota ela. Olha que mercadoria boa, gente! E o bom que os bolsos são funcionais, viu? Isso! Mercadoria dele de qualidade! Todas as infantil são com regulador, com ajuste. Ah, tem regulador, né? Isso! Muito bom! Aí tem a calça jogging. Esse é o modelinho jogging, né? Olha que lindas! Jogging! Essa aqui é a jogging tradicional, porque também tem a cargo, né? Que a gente vai mostrar. Fica de R$27,00 ela a infantil e R$30,00 juvenil. R$30,00 juvenil, R$27,00 a infantil. E olha que lindas, gente! A mercadoria dele é assim, ó! Toda bem trabalhada, bem costurada. Padronizada na marca, viu? Fabricação própria, para vocês verem. Vai toda, né? Com as etiquetas padronizadas, com tagzinho padronizado. Olha só, gente! Vem toda com cordãozinho. A mercadoria dele é de qualidade. E os bolsinhos todos funcionais, né? É que eu estou vendo? É isso. Olha os bolsinhos todos funcionais. Muito bom! Aqui tem uma cargo também. A cargo fica de R$28,00 a infantil e R$32,00 juvenil. Está barata, viu? R$28,00 só, gente. Olha que linda ela! Perfeito! Esse é o modelinho cargo, que está muito lindo. Está super tendência, né? Isso, isso. Elas estão usando baixa aqui, olha a espécie dele bem trabalhada. Isso aqui só é o modelo, mas eu estou tendo várias cores. Várias cores. Olha elas assim, gente. O bolsinho cargo, ele tem várias cores lindas. Essa é a juvenil, né? Esporte fina, esporte fina. Várias cores. Olha, esporte fino. Tem várias cores. Ele vai ter a branquinha também, né? Já está tendo a branquinha. Olha, gente. Ele tem muitas cores lindas. E a mercadoria dele é de qualidade, ó. Eu estou aqui vendo, pegando a mercadoria. E sem contar que eu já mostro ele faz tempo. Quem compra aqui, não deixa de comprar. Vira cliente, porque a mercadoria dele é maravilhosa. Aqui tem preço e tem muita qualidade, viu? Tem a tradicional, a calça tradicional, né? Sim, que não pode faltar, né? Em quatro cores elas, clara, escura. Essa é a tradicional. É. Fica de 27, o mesmo preço da... Da Jog tradicional. Isso, é 27 e 30 aqui. Essa daqui, 27 infantil, 30 juvenil, que é a tradicional jeans com lycra. A infantil, lembrando que todas com reguladores, né? Todas tem bolsas funcionais, tanto na parte de trás como na frente. É todos funcionais. Mercadoria dele de qualidade, os melhores zip, que não travam na hora de... Zip, zip, botão, tudo padronizado. Todo padronizado. Todos vai ter essa etiquetinha de couro padronizada. Baixo relevo. Muito, muito boa a mercadoria dele. E vai ter bermuda, né? Isso. É uma variedade, isso que ele vai mostrar aqui. Eu tô tendo essa, a distróide dela, com a banhada desfiada. Olha. Que é a malucinha. Que essa é a queridinha, né? Isso, é. Agora, verão chegou, muita gente também tá procurando, né? E olha aqui. Ah, fica de quanto essa? Essa daqui fica de 22 infantil e 24 juvenil, ela. Tá ótimo pra isso, viu? Aqui, esse mesmo, aqui o normal, ele com distróide, sem ser estiletado, com a banhada normal. Várias cores que eu tenho nele. Olha que lindo. Cada modelo desse eu tenho de 5 a 6 cores dela. Eita, que bom. Aí tem o Mauricinho de elástico. Também com a banhada desfiada, com o detonado. Todas com bolsos. Funciona aí, olha o tamanho do bolso. Muito bom, viu? Isso, tudo são infantil e juvenil, todos são o mesmo preço. Tem os bolsos bem, um tamanho maravilhoso. Aí tem esse colorido, que é no estiletado. Eita, que lindo esse. Tá perfeito. Os bolsinhos. Todos com os bolsinhos bem trabalhados, bem costurados. Esse aqui também, olha, os bolsinhos todos. Olha. Bem feitinho as peças dele. E tem esse aqui, o short sport fin também, olha. Eita, o short sport fin. Com bolsinho embutido. Que lindo. Tem um bolso normal, não só é aquele bolso. Ele é um bolso, tipo assim, ele é um bolso funcional. Porque às vezes o pessoal coloca só de enfeite, né? Só de enfeite. O meu não. O dele é funcional. A lycra é na cor mesmo, é da mesma da calça. Muito bom. Ele é o brin com lycra, né? Brin com lycra, é. Muito bom. Esse infantil 22, 24 e juvenil. Qualquer modelinho de bermuda. Com cordãozinho também, com cordãozinho. Ah, tô vendo. Com cordãozinho já. Ela com cordão também, né? É com cordão. E todas as bermudas é o mesmo valor. Isso, é. Todas de 22, a infantil e a juvenil. Isso, 24. De 24. Tá barato, viu, gente? Aqui é o Baratex, porque ele é fabricação própria. Tem umas novidades também aí, viu? Que bom. Ele falou que tá chegando novidades também, viu, gente? É porque aqui sempre tem novidades, né? É. Sempre tem novidades. Cores, como vocês estão vendo, né? Muitas cores, né? Os coloridos eu tenho na base de 7 a 8 cores. De 7 a 8 cores. De short, calça, tudo. Muita variedade, né? E aí as bermudas baratinhas. 22 infantil, 24 a juvenil. E ele tá bem abaixo, esse pra atender os clientes, né? Isso, isso. Aqui tem peça pronta entrega, certo, gente? Calças e bermuda com esse Baratex. Infantil, juvenil, mercadoria de altíssima qualidade. Olha essa variedade, olha essa variedade linda de cores. Olha, que perfeito. Chegou o lugar de você comprar, revender, alavancar suas vendas. Olha a branquinha pro final de ano que ele falou, que já tem aqui. No esporte fino, linda, maravilhosa. Então, não perde tempo. Vem estocar a loja de vocês, porque aqui você encontra qualidade, preço baixo e entrega garantida, viu, gente? Porque ele entrega a mercadoria, vai do jeito que o cliente pede. Bem certinho. Aqui já são parceiros, entrega bem certinha. Pode confiar que eles entregam bem direitinho. E olha só, gente. Então, aqui tá o cartãozinho com WhatsApp de venda. 819-9130-8271. O Instagram deles é arroba rubemgriffen, pra vocês irem lá acompanhar. Aqui eles ficam no iShop, na loja 327, no Corredor F, próximo aos banheiros, aqui em Toritama, Pernambuco. Então, pra vocês que estão vindo aqui, venham fazer uma visita, você que comprar à distância, já entre em contato e estoca aí a loja de vocês. Porque ele faz envios pra todo o Brasil, com um pedido mínimo a partir... De 12 peças. De 12 pecinhas, ele já entrega. Olha que maravilha, né? E faz entrega em excursões, transportadoras... Isso, Toritama, Caruaru, Santa Cruz, via aéreo. Faz via aéreo também. Faz Jadlog também? Isso. Jadlog, ele faz também e entrega nas excursões aqui de Toritama, Caruaru e Santa Cruz. Então, não perdem tempo, correm só com a loja de vocês. Então, é isso, meus amores. Boas compras, boas parcerias. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve se não for inscrito aqui no canal. Já sejam bem-vindos e bem-vindas. Tchau!